O caso aconteceu na data de ontem, no bairro Santa Cruz, e os vizinhos acionaram o conselho tutelar, que por sua vez acionou a polícia militar, chegando ao local, se deparou com a situação de violência que acabara de ocorrer. A mãe agrediu uma filha na falsa tentativa de corrigi-la, mas acabou perpetrando agressão que deixaram marcas graves no corpo da criança de apenas seis anos. Ela chegou a ser levada para algum hospital? Não, ela veio encaminhada diretamente aqui para a delegacia, onde foi encaminhada para a realização do exame, e a mãe também, a genitora, foi conduzida e foi autuada em flagrante pela lesão corporal qualificada, uma vez que provocou lesão em face de descendente, que tem a pena máxima de três anos. Agora, para quem vê, quem está vendo as imagens do corpinho dessa criança, fica aquela pergunta do porquê. Por que isso aconteceu? Foi tomado o depoimento dessa pessoa? O que ela disse? Nesse caso específico, foi um ato de covardia e crueldade, porque a mãe se descontrolou numa agressão em razão da criança, durante uma lição de casa, não estar conseguindo ler. Uma criança de seis anos, ela não conseguia proferir algumas letras, Então, a mãe ficou nervosa, iniciou as agressões. Doutora, agora a pergunta que não quer se calar é, qual o destino dessa criança, a família com relação a essa criança, o que pode acontecer à luz da justiça? Além de responder um processo criminal com as penas que foram ditas, Os pais, agressores e autores de maus tratos, podem ter o poder familiar desconstituído. Isto é, eles podem perder a guarda das crianças, que são aí transferidas para lares substitutos. Normalmente, opta-se por familiares próximos, se não houver lares substitutos, mas sempre preservando o melhor interesse da criança. Mas os pais, eles podem, o conselho tutelar intervém, e o Ministério Público pode requerer a desconstituição do poder familiar. E as crianças são retiradas do lar.